A Bíblia é foda, a Bíblia é pica E a senhora nos abre essa puta bexiga A Bíblia é cachereca, faz coisa que ninguém faz A Bíblia é cachereca, faz coisa que ninguém faz A Bíblia vai, a Bíblia vai A Cabilia é cachereca no peruco de sátima A Bíblia vai, a Cabilia vai A Cabilia é cachereca no peruco de sátima Ela faz com a parte da frente, ela faz com a parte de trás A Cabilia vai, a Cabilia vai A Cabilia é cachereca no peruco de sátima Com o copo de uísque, a garrafa na mão A navia safada, ela caixa de pia A navia jogando gostoso Joga esse rabo por cima de mim Ela senta que cabe gostoso A navia tá demais A camila vai A camila vai A camila com a xereca no peruco de satis Aqui tá pro que tá cantando A mulher se satisface A camila vai A camila vai A camila com a xereca no peruco de satis A camila vai A camila com a xereca no peruco de satis Vamos que vamos na humildade DJ Jenice DJ pra HVP Tropa do gordão Tropa do gordão Só moleque bravo Só moleque bravo Só moleque bravo Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado